Sonho de peculada 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 Tem medo e temor Levanta o canelo Concentra o futuro Caminha seguro Percebe seu fim Com tua beleza Com tua vida Riqueza É um tocante Segurado assim Que o ideal segui Contra tudo e contra Todo sim e forte Contra a tirenia Da olharia O povo queria Libertar o norte Levanta o canelo Contra o futuro Que a luna Concentra o futuro Percebe seu fim Com tua beleza Com tua riqueza É um tocante Música Música Música